Música Repórter 1520, Francisco José Meus amigos, eu estou aqui com a Cristina Soares Mesquita que trabalha na Gráfica, aqui na Secretaria do Instituto Cairóis e a gente vai fazer um relato muito triste de uma tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro mas que abalou pessoas, cidadãos aqui do Ibu, inclusive a Cristina que tem um parentesco direto é tia de primeiro grau, sobrinho da Cristina é tia de primeiro grau desse jovem que morreu juntamente com os primos relata pra gente, Cristina, como é que vocês receberam o que é que vocês têm de informação sobre esse acontecimento trágico no Rio de Janeiro abraço querida, fica aqui as nossas condolências as nossas solidariedades, os nossos pêsames Obrigada pelas condolências o que nós tivemos de notícias foi que pela madrugada de sábado para domingo depois de uma despedida de solteiro que o Gustavo Aragão vinha dele ele e mais três primos sofreram um acidente num deslizamento numa pista, bateu em outro carro e assim foi feito um capotamento e com isso veio falecer ele e mais dois primos dele filhos da tia dele todos jovens na faixa etária de 25, 26, 27 anos todos eles mais jovens o mais velho tinha 28 anos que era o Gustavo Gustavo eles estavam vindo de onde, Cristina? eles estavam vindo da Lapa que eles estavam numa... na despedida de solteiro do Gustavo porque ele ia casar dia 6 meu Deus do céu casar dia 6, estava nessa despedida estava na despedida de solteiro dele esses primos, esses outros primos eles têm parentesco aqui no Ipô? os outros jovens? tem, no interior interior de interior mas todos nascidos lá e criados lá no Rio de Janeiro? exatamente são filhos de pessoas daqui do Ceará mas foram nascidos e criados no Rio de Janeiro e o Gustavo é teu sobrinho? é meu sobrinho filho do meu irmão Nonato e vocês estão bastante abalados ao receber essa notícia, não é? a família está... tem formação ainda, não é? Ave Maria, a gente está muito abalado com tudo isso inconformados esta é a palavra certa ele tinha alguma formação? já era Cristina, já tinha alguma faculdade? ele tinha uma... ele tinha feito já uma faculdade mas ele era funcionário do Detran ele trabalhava na polícia rodoviária aí vinham dessa balada, né? vinham despedida de solteiro do próprio Gustavo do próprio Gustavo e acabou... aconteceu esse acidente nessa desgraça bateram num carro depois bateram no guarda-reino da pista, da proteção da pista exatamente e o carro ficou totalmente destruído eram quatro que vinham dentro do carro, né? quatro pessoas são um sobrevivente os quatro primos? quatro primos quatro primos três morreram e um só está sobrevivendo graças a Deus está bem está bem, né? mas os outros três infelizmente infelizmente nesse momento está acontecendo o velório deles três no Rio de Janeiro onde lá, Cristiano? você sabe? é no cemitério Santa Roseli mas minha querida fica aqui o nosso abraço, viu? e agradecer por você ter tido força de trazer pra gente esse relato pra que a gente esclareça melhor porque muita gente estava ligando uma coisa a outra, né? tentando dizer que era filho de não sei de quem parente de não sei de quem e aqui a gente tem o relato correto, exato sobre tudo isso, querida muito obrigado e nossas condolências mais uma vez obrigada pelas condolências obrigada a você repórter 1520 Francisco José